Hoje vamos explorar um mundo repleto de oportunidades e aprendizado sem limites. Você vai conhecer todas as vantagens e vai receber dicas a respeito de que se vaga a pena fazer um curso online. Então fica aqui com a gente que você vai descobrir tudo o que você precisa saber agora. Vamos ver. No dia de hoje a educação online está mais em alta do que você imagina. Se você ainda pensava que a educação online ainda está no começo, fique sabendo que hoje em dia é a modalidade de ensino mais procurada no mundo inteiro. Já passou a modalidade presencial ou a modalidade tradicional. Com a chegada dessa pandemia, os cursos EAD, que são as modalidades à distância, ganharam uma força tão grande que hoje em dia ainda é. E vai continuar sendo uma das modalidades de ensino mais procuradas por muito. E se você está entre 16 e 25 anos, você precisa assistir esse vídeo até o final, porque esse vídeo foi feito especialmente para você. Por quê? Porque nesse ano de 2023, no momento que a gente está passando, a maioria das vagas de emprego, principalmente para quem está procurando seu primeiro emprego, está justamente sendo ofertada por essa faixa etária de idade, de 16 a 25 anos. Se você está nessa faixa etária, você com certeza acaba de cair de paraquedas no vídeo certo. Então, vamos lá. O primeiro benefício de fazer um curso online são várias. Vou separar algumas aqui para você. Por exemplo, você pode aprender no seu próprio ritmo. Essa é uma grande vantagem. Na modalidade presencial, você vai ter que lutar para tentar alcançar o ritmo das disciplinas. É comum acontecer de muitos se destacarem, outros mais ou menos e outros não. É justamente por causa disso, porque na modalidade presencial, você não aprende com o teu ritmo. Você vai ter que se adaptar ao ritmo de cada disciplina e vai ter que ter um esforço maior para poder aprender tudo no tempo hábito. Então, essa é uma grande vantagem. Você vai estudar de acordo com o teu ritmo, de acordo com a tua disponibilidade. Outra coisa é a capacidade de você escolher uma ampla variedade de cursos ou até mesmo obter um certificado que valoriza o teu currículo. Então, no curso online, você pode fazer diversos cursos ao mesmo tempo. Você vai, por exemplo, fazer um curso e pode fazer outro que vai complementar aquele curso que você está fazendo. Por exemplo, vamos supor que você quer ser uma operadora de caixa, quer ser um atendente de farmácia, quer trabalhar na farmácia. Você pode fazer um curso de operadora de caixa, que é para trabalhar no caixa. Fazer um curso de informática, de atendimento de informática. E você ainda pode se aprofundar em fazer um curso específico de medicamento. É um curso mais amplo para você aprender mais sobre os medicamentos e por aí vai para você ser um atendente de farmácia mais capacitada possível. Então, numa modalidade presencial, fica mais difícil. Por quê? Dificilmente você vai conseguir fazer tudo isso na mesma instituição de ensino que você vai estar fazendo. Aí você vai ter que se deslocar para um canto, para o outro. Então, isso é coisa do passado. Na modalidade online, você já pode fazer isso tranquilamente. Então, essa é só uma das vantagens que você pode ter em fazer um curso online. Outra grande vantagem é a experiência de aprendizado personalizado. Uma das coisas mais legais é você ter a experiência de aprendizado personalizado. Você pode escolher os cursos que realmente te interessam e se aprofundar em áreas que são apaixonantes para você. Então, você não vai ficar perdendo tempo e aprendendo coisas que você não quer. Você vai estudar aquilo que realmente vai ser relevante para você. E agora eu vou te trazer dicas que vão te ajudar a você estudar aí no conforto da tua casa. Eu sei que uma das dificuldades para quem quer aprender a estudar em casa é justamente o espaço, é ter a capacidade de se concentrar, né? Porque você em casa tem várias distrações. E é claro que eu sempre vou trazer agora essas dicas para você. Mas antes, eu gostaria de pedir a tua inscrição. Se você é novo ou novo aqui no canal, se inscreve nesse botão vermelho. Deixa aquele like que isso ajuda bastante a divulgar o nosso trabalho. E se você quiser conhecer os nossos cursos, é só clicar no link aqui que eu vou deixar na descrição para você conversar com a gente lá no WhatsApp. Beleza? Separei aqui algumas dicas para você. E a primeira é manter a disciplina. Essa é básica. Você precisa manter a disciplina. Se na tua casa tem muitas distrações, você vai ter que encontrar meios para se manter concentrado na hora dos estudos. Outra dica. Encontre o teu local de estudo. Você precisa ter um local, seja um quarto, seja um terraço, um quintal. Um local que seja mais tranquilo na tua casa para você estudar. Se não tem um local tranquilo, você vai ter que fazer um local tranquilo. Você tem que dar o teu jeito. Para você aprender em casa, você precisa ter disciplina e precisa ter o teu espaço de trabalho. Outra coisa também é você ter metas de estudo. Você tem que ter a meta do que você vai estudar no dia, no decorrer da semana. Cada dia você vai estudar uma coisa específica. Outra coisa. Participe de atividades nos fóruns de discussão e não tenha medo de pedir ajuda quando necessário. Essa é outra coisa que você vai ter que fazer constante. Geralmente as modalidades online você vai ter acesso a uma plataforma de ensino. Por lá você vai interagir com alunos, professores, adjuntos. Então você precisa utilizar isso ao teu favor. Ok, então essas são as dicas que eu separei para você. Agora vem outra vantagem extra aqui para você tomar a tua decisão. Na modalidade de cursos online você tem diversas plataformas que você pode escolher para comprar um curso, para adquirir um curso. São diversas plataformas. Você pode ter a EDX, tem a UDEM, que é a Academy UDEM, tem a própria Hotmart, tem a Monetize. Tem diversas outras plataformas que você pode adquirir um curso para poder se capacitar e conseguir a tua tão sonhada vaga no mercado de trabalho. E agora chegou a hora de você começar essa incrível jornada. Escolhe um curso, comece aí o teu aprendizado. Bota a mão na massa que eu te garanto que você vai conquistar a tua tão sonhada vaga. Se você gostou desse vídeo, quer mais vídeo como esse aqui, só deixar aqui nos comentários qual desses tópicos aqui você mais gostou, qual dessas dicas você vai utilizar para que a gente possa estar tentando todo o apoio possível. Deixa aquele like para a gente entender que vocês querem mais aulas feito essa daqui, mas não saia aqui do nosso canal, continua aqui com a gente, vai estar passando dois vídeos aqui na tua tela. Clique em um desses dois aí para poder continuar aprendendo inteiramente grátis aqui com a gente, ok? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Fique com Deus e até o próximo vídeo.